Fã que é fã se produz, se fantasia, vai na pré-estreia de madrugada, só pra conferir os novos filmes do mundo mágico de J.K. Rowling. Oiê people, tudo bom com vocês? Saí da maleta, olha, hoje é pré-estreia de animais fantásticos de onde habitam, um filme assim que eu estou muito nervosa, estou muito ansiosa e preciso contar pra vocês que eu vim aqui entrevistar pessoas pra saber o que eles estão achando do filme, o que eles acharam do Johnny Depp, enfim, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, então já cliquem em gostei e já se inscrevam no canal, viu? Então você sempre foi muito fã de Harry Potter? Desde criança, desde quando lançou o primeiro livro, eu li o primeiro livro e me apaixonei. Eu amei, eu não li todos os livros, mas eu assisto todos os filmes desde o começo, vi todas as estreias, enfim, maravilhoso. Então assim, desde os oito anos de idade comecei a assistir os filmes, aí foi começando a me interessar até continuando até hoje. Você sempre gostou? Sim, já li os livros e animais fantásticos de Johnny Depp é um dos melhores. Eu mais que ela, eu fiz ela se converter. Qual é quem é a mais velha? Ela. Tu tem quantos anos? 19, faço 21. Eu tenho 14. Melhor irmã que essa não existe. Eu acho que desde criança mesmo, meus pais não me incentivaram muito a ler no começo e Harry Potter fez esse papel na minha vida, entendeu? Eu comecei a ler por causa do Harry Potter e eu comecei, realmente me apaixonei e não quis mais parar. E o Rodolfo tá aqui? É, Harry Potter pra mim, tipo, eu conheci através dos livros, óbvio, só que eu não assisti, eu não li nenhum livro. Eu comecei a ler só que tinha muito personagem, eu fiquei louco, disse assim, vou pro filme que no filme eu vou gostar. E aí eu assisti o primeiro filme, aí fui enganchando no outro, no outro e tipo, eu descobri aquele mundo e aí só já tô aqui, né? Comecei a gostar por causa dela, na quarta série na escola, a gente estuda junto desde guri mesmo. E na quarta série ela me prestou o Cálice de Fogo, e aí eu comecei a ler e... Uma idade dessa deve ter que durar anos. Eu comecei, eu li o primeiro livro com oito anos, na verdade, e desde então a gente tem vindo em todas as estreias de todos os filmes, e sempre juntos, é muito emocionante, a gente tava lembrando de todos os anos que a gente veio, meu Deus. Então, vocês sempre foram nas estreias? Tipo assim, todas as estreias que você tava? Na verdade, não, porque eu não tava, assim, eu não era ainda muito fã quando teve as estreias. E eu era pequena também. Mas que o Iê? Não, eu não cheguei a ir nas pré-estreias, mas eu cheguei a ir no cinema, assistir vários filmes. O primeiro filme lançou quando eu nasci, então... É, também, o primeiro também, então eu fui a partir do quarto pra frente. Eu nasci meio... depois que eles já estrearam, mas eu já fui no... das Relíquias da Morte, parte 2. A gente chegava às 10 da manhã pra ficar na fila pro filme, que era uma da tarde. Não era marcado, não era marcado, a gente corria e marcava o lugar, e era muito legal. Marcou a nossa adolescência inteira, então tá aqui hoje é muito legal. E tu sempre foi nas estreias e tudo? Não, essa é a primeira estreia que eu vou, porque na época, quando eu era menor, não tive a oportunidade. E tu tem pouca menina? Eu tenho 15. Tá vendo? Essa juventude vai ser maravilhosa. Pois é, aí eu continuo nas estreias até no último. No último, o plano é de... na primeira do último filme lá em Londres. Todos querem isso. Ele falou que ele veio em todas as estreias, tu também veio em todas as estreias? Não, ele tá mentindo, eu acho. Eu vim só em algumas, não vou mentir. Algumas assisti em DVD mesmo, porque naquela época pré-estreia pra vir pequenininho e a mãe não deixava e tudo. Aí eu vim em algumas já depois de adolescente. E o que que tu tá achando dessa sensação de começar agora em pré-estreia? Porque agora tu vai, né? Agora eu vou em todas. Tô muito ansiosa e tô muito feliz por saber que vai ser mais que só esse filme. Vão ser 5 filmes. E... ai, tô muito ansiosa. A gente tem acompanhado a Harry Potter por tanto tempo e agora voltar de uma maneira totalmente diferente pra descobrir a história antes da história é uma coisa muito emocionante. É muito nostálgica. Muito massa que eu vou em todos, todos fantasiados e vou adorar muito porque... Não, adorei a fantasia. Um sobe e desce pra essa fantasia, por favor. Palmas, editor. E eu também tô muito ansiosa e eu vou acompanhar ela em todas as pré-estreias e estreias. Não, e vestida, né? Eu tô aqui humilhada, gente. Eu vim com uma roupinha derrapante. Então, e como é que é a sensação de... Meu Deus, vou voltar, ver os filmes de novo, pré-estreia, estreia. Como é que é a sensação? Principalmente nostalgia, né? Porque a última vez que a gente viu um filme de Harry Potter no cinema foi em 2011, né? Que foi a última parte do último filme. Então, pô, é uma nostalgia muito grande. Eu fico muito feliz de estar aqui, ver o pessoal ainda naquela mesma vibe. Não tanto quanto antes, né? Mas revivendo ainda. E é uma emoção muito legal de reviver, ver as pessoas fantasiadas com a fantasia, com as varinhas, apontando a varinha pro telão. Acho isso muito legal. E que tava, assim, faltando, né? Que eu tava com saudade de reviver isso. E eu tô adorando. Maravilhoso. O que que tu achou do Johnny Depp ter sido escalado pra ser o vilão? Então, houve muita polêmica. Pergunta polêmica, né? Reenvolvendo o Johnny Depp pela questão de atos pessoais dele. Como eu acho que devemos separar o ator profissional dele, né? Ele como ator e a vida pessoal dele. Foi uma surpresa pra mim. Tem toda aquela polêmica de ele ter batido na mulher dele, essas coisas. Como ator, eu acho que foi uma escolha... Ele é um ótimo ator, não tem como negar, ele é um ótimo ator. Só que eu acho que foi o seguinte, ele foi escolhido pra fazer esse papel antes de toda a polêmica. Então, a gente não pode nem criticar tanto. Bora ver, né? Eu acho que agora não tem mais volta. Vai ser ele pra sempre, né? Vai ser ele, não tem como mudar mesmo. Então, não devemos julgar assim como a diretora do filme não julgou o que ele fez. E sim o trabalho dele. Eu acho que a J.K. Rowling fez a escolha dela, né? Então, quem sou eu pra julgar a mulher que escreveu Harry Potter? Então, acho melhor a gente aceitar essa escolha dela. O que que tu achou do Johnny Depp ter sido escalado pra ser o vilão? Eu achei legal, mas... Ah, não sei. Eu tô ansiosa. Eu tô meio termo, eu tô meio termo. Eu também não sei muito bem o que falar e tudo. Eu também, eu tô... Ele tem caído um pouco no meu conceito como pessoa. Eu acho que isso não afetou o desempenho dele em um trabalho que ele fez ou vai fazer, entendeu? Então, acho que tem que ter profissionalismo acima de qualquer coisa. Sabe, o Johnny Depp é um dos meus melhores atores favoritos. E ele junto com o Harry Potter é perfeito. O que me decepcionou foi porque a J.K. Rowling, como pessoa, sempre se posicionou contra todos esses casos de injustiça. Ela trabalhou na anistia internacional, então, violência doméstica. Ela sempre fala abertamente sobre isso. E quando pediram a posição, ela apenas elogiou ele. Eu fiquei muito decepcionada como fã e como mulher também, porque violência doméstica não é coisa simples. Mesmo que não tenha sido comprovada, a mulher dele fez um vídeo, dele sendo muito agressivo. Então, é só dele ser suspeito, entendeu? E não é uma coisa que deve ser banalizada e nem tido como normal, porque não é. Apesar de ser visto assim, não é uma coisa simples, né? É um crime. E eu acho que só mostra pra sociedade que realmente o homem agressor não sofre, mas concorda. Eu acho que ela deve ter uma opinião desse sentido, mas com certeza ela não ia expor isso agora. Porque tu imagina, na primeira do filme, ela não ia criticar o cara, né? De jeito nenhum. O que eu fiquei sabendo, ele vai aparecer só no segundo filme, não é isso? E é isso, gente. Ele vai aparecer nesse também. Vai, tipo, só um trechinho pra deixar o pessoal com aquele... Com aquele, meu Deus, é agora. E em relação ao Homem mais Fantasma de onde habita, tu tem alguma teoria, tipo assim, que tu acha que vai aparecer nos cinco filmes? Eu acho que o que vai acontecer no final vai ser o duelo do Dumbledore com Grindelwald. É, eu acho que vai aparecer a luta do Dumbledore com Grindelwald. Todos queremos essa luta, estamos ansiosos. Ah, eu espero muita surpresa nesse filme, porque é um roteiro completamente diferente, uma história completamente diferente, uma época completamente diferente. E eu espero que tenha muitas coisas a ver com o Harry Potter, porque... E a gente descobre também coisas novas, né? É, explicar muitas coisas que aconteceram no filme. A gente perguntava nos filmes do Harry, que não sabia, e que respondam essas perguntas. Vai ser o ápice do filme, a gente vai realmente saber se ele tinha um romance com Grindelwald, se eles eram amigos, se eles eram inimigos, eu acho que a gente vai descobrir tudo isso. Então eu acho que o que eu mais estou ansioso pra conhecer é mesmo a história do Dumbledore antes de ele se tornar o Dumbledore que a gente conhece hoje. Eu não li os livros, nem sei do como vai se tratar, mas eu espero que isso me amplie o universo do Harry Potter hoje em dia. Então eu acho que... Eu espero muito desse filme, espero que seja um bom filme de aventura, de ação. Tem alguma teoria do que acho que pode acontecer nos cinco filmes? Uma que... Acho que todo mundo já sabe que o Johnny Depp vai ser o Grindelwald. Pode acontecer do Jacob sofrer o Obliviate. E eu pensei numa teoria hoje, meio maluca, mas eu acho que a Mary Lou pode ser uma... um aborto. A Mary Lou pode ser que seja um aborto. Explique, que eu fiquei interessada. Pode ser que seja um aborto, e por fazer isso ela começou a se revoltar e criar... se juntar ao movimento dos salamas. Então, eu acho que os cinco filmes vão ter esse... falar sobre os animais, só que o foco mesmo vai ser no Grindelwald e no Dumbledore. Inclusive, eu tenho quase certeza que vai acabar, o quinto filme vai acabar com a batalha, a fombosa batalha dele. Todos estão falando isso. É, deve ser isso. Gente, com certeza vai ser isso, né? Porque se não for, a gente vai sofrer um pouquinho. Porque todo mundo quer ver essa batalha épica. Certeza, eu tô muito animada. Então acho que vale a pena, tu vai querer muito ver uma continuação de Harry Potter lá no futuro. Pra ter noção, eu li o livro em seis horas. Eu não consegui terminar, eu não consegui parar de ler enquanto eu não terminei. Isso foi guerreiro, porque nem eu li o livro eu li. Então foi bem louco, assim, é uma história que vale a pena ser abordada no cinema. Então, tem a peça, seria interessante que a peça viesse pro cinema, mas como o próprio diretor da peça disse, seria meio que um insulto trazê-la pro cinema. Então é melhor deixar como peça. Eu acho que tem que ter, acho que Harry Potter tem que ter pra vida toda, até a morte, até eu morrer, pra sempre. E hoje estamos aí, né, na luta pra ter continuação de tudo que for lançado em livro. Mas só depois que a peça fosse, assim, bem vista, porque nem todo mundo vai assistir a peça. Porque a peça, por exemplo, internacional, tá só lá por enquanto. Claro que você desabora. E o que quer vir aqui com a parinha, o outro vestido, imagina. Quantas vezes tiver, eu vou estar aqui, então. O melhor que hoje em dia dá pra marcar a cadeira, porque antigamente a gente ficava na filha esperando. Era uma loucura, né, a gente saia correndo, desesperado, caia no chão, que eu já fui pisado aqui no cinema. Nossa, era muito massa. Amor. Os filhos do Harry, talvez uma saga com todos os filhos dos bruxos mais famosos. Seria uma delícia, né, seria ótimo. Todos queremos, por favor, Jack Rowling, faça, que a gente vai gastar nosso dinheiro pra isso. Meu sonho era essa história dos marotos, seria perfeito. Netflix, ouça a gente, por favor, esses fãs. Eu queria muito, ou no cinema, ou então uma série de TV, sobre o passado do Voldemort. Porque eu acho que, cara, foi contado nos filmes, foi, mas tem tanta coisa, né, sobre a família dele é bizarra, né, cara. Tem muita coisa que seria bacana. Eu adoraria ver, os 19 anos depois, escritos pela Jane Katyn Rowling. Tipo, eu sei que o Cursed Child existiu, mas não foi ela que fez. Eu acho que seria muito legal se ela desse uma continuidade. Na verdade, acho que seria legal se ela fizesse o próprio roteiro do filme. Pra mim, se ela escrevesse até ela morrer, eu tava muito feliz. Confirmaram, né, que, tipo, uma teoria que o quarto filme talvez seria no Brasil. Sim, porque ela divulgou, né, cinco, em várias línguas diferentes. E a quarta língua que ela falou foi a do Brasil. E pode ser assim, já que Castelo Bruxo é uma escola referência na magizoologia, aí poderia aparecer cenas do Milt vindo aqui e sendo gravado no Brasil. Ainda não criei teorias, mas eu queria ver muito a questão do desenvolvimento da escola, do começo da escola, como o Dobridor, a história dele. Dizem que ele é homossexual, né, a diretora, não sei se confirmou. Mas eu queria ver esse desenrolar, se ele teve um relacionamento, até porque essa parte me interessa muito, porque eu sou, né, homossexual, e eu queria ser representado no filme. Porque eu achei... O nego começa com o Bruxa dos Bruxos. É, o fodão, ser gay e assim ia ser muito foda. Eu acho que ia ser legal. E, ó, Carlos Neto também tem um canal no YouTube. Se você quiser olhar, vai estar aqui. Então, eu tenho um canal do YouTube chamado Papozini, onde eu falo sobre quadrinhos. Mas nessa semana de história de Harry Potter, eu fiz um vídeo sobre o Jim Kay, que é o ilustrador de Harry Potter, né, que está trabalhando aí nas versões ilustradas dessa obra da J.K. Rowling. Então, se você quiser assistir, está lá. Está no card, tá? Está aqui, aqui. É, eu sei que a qualidade deve estar ruim, né, porque a imagem aqui está horrível. Porém, eu estou... Meu Deus. Eu não chorei. Mas, caralho, eu fiquei toda hora, meu Deus do céu! E eu gritava, cara, vai se fuder, vai se fuder. E abaixa de... O que todo mundo tem assim? Eu já estou cortando. Vai ter um pi. Não vou dar spoilers. Bota tudo. Meu Senhor!